Tem pequena lança essa, contando essas bênçãos que não se acabam Contando essas bênçãos que nunca tem fim Contando essas bênçãos, estilos adora Chuva de bênçãos em cima de mim Chuva de bênçãos em cima de mim Chuva de bênçãos em cima de Chuva de bênçãos em cima de mim Chuva de bênçãos em cima de Deus agradeço por todas as bênçãos que na minha vida eu posso enxergar Quanto mais consigo ver cada detalhe a sua bondade eu posso encontrar Vai te prometo que enquanto eu viver pra tudo meu sempre eu vou me lembrar Por mais que as bênçãos sejam infinitas pra tudo meu sempre eu irei contar Contando essas bênçãos que não se acabam Contando essas bênçãos que nunca tem fim Contando essas bênçãos, estilos adora Chuva de bênçãos em cima de 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 Nenhuma fase dura para sempre Por esse motivo não vou me esquecer Por cada segundo que tenho, sou grato Por cada segundo vou agradecer Eu sou grato por falar de Deus no trap Eu sou grato por 2024 Vivi muito em 2023 Esse ano, mano, eu vou viver dobrado 1, 2, 3 Contando essas bênçãos que não se acabam Contando essas bênçãos que nunca tem fim Contando essas bênçãos, estilos adora Chuva de bênçãos em cima de mim 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 Chuva de bênçãos em cima de Uh, uh Ca, 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 ca Jesus